Fala pessoal, Jonathan, tudo certo? Hoje nós vamos fazer um tutorial, digamos, dicas de como tu instalar, tirar ou remover uma placa de vídeo do teu computador. Nós vamos mostrar na nossa bancada, mas a única diferença é que se tu estiver dentro de um gabinete, tu vai ter que soltar os parafusos que eu vou mostrar a mais, tá? A mais, a mais. Então, nós vamos começar hoje com apenas uma placa de vídeo, single, e amanhã nós vamos fazer o teste, o teste, não, mostrar como tu instala duas, ativando o cross, e depois nós vamos fazer também com as NVIDIAs, mostrando como é que tu ativo o SLI e tudo mais. Então, hoje com uma, amanhã sai com duas. Então, a gente já está com a bancada ligada, a André quer pegar para vocês, a bancada está assim, tá? Sem nenhuma placa de vídeo, eu vou desligá-la agora aqui, vamos desligar a bichinha, a gente está com o cabo na onboard, tá? Ligando na onboard, vocês viram, estava dando vídeo completamente, funcionando perfeitamente a imagem, sem placa de vídeo na onboard. Aqui é uma VGA, e aqui a gente está usando a DVI direta, a entradinha branca ali. Perfeitamente, primeiramente, obviamente, você tira seu cabo de energia, se tu já está com o computador, né? Desliga ele totalmente da energia, falando... Isso. Vou lá para trás. Vou lá para trás. Vou botar para cima desse cabo. Desligando ele, o que tu vai fazer? Se tu comprou uma placa nova, tu vai instalar ela, está aqui a placa de vídeo, tá? Eu já tirei a proteção, tu sempre cuida, se tiver plásticos nela, tu tira os plásticos, tá? Uma dessas, enfim, aquelas, umas películas protetoras? Isso, umas películas. É, tem umas que vem bastante, películas, que tu tem que dar uma tiradinha com a unha. No caso, essa aqui, apenas vem um plástico por cima, só tirei o plástico perfeitamente. Aqui tu tem teu slot PCI Express, tá? Quando tu vai instalar uma placa de vídeo, somente uma apenas, sempre no mais próximo do processador, tá? Então, porque tu tem placa amanhãs que tem quatro ou cinco, quatro PCI, isso vai sempre instalar na que está mais próxima do processador. Então, o que tu vai fazer? Aqui ele tem uma travinha, ó. A travinha, ela vem assim, tá pegando certinho o foco aí? Deixa eu ver. Estou. Tá, ela vem assim, travada. Tu dá um plequezinho, vai dar um pleque, no vídeo você vai escutar, ó. Tá? Deu um plequezinho leve. O que vai acontecer? Aqui tá o que tu vai encaixar ali, que seria a parte da PCI da placa, tá? Essa partezinha aí. Então, o que tu vai fazer? Tu vai ter o cuidado, ó. Pode ver assim, assim acho que dá pra ilustrar bem, ó. Tá vendo? Peraí, peraí, deixa eu pegar bem o foco. Ela tem a quebradinha aqui, ó. Perfeito. Que é o vãozinho, que vai encaixar com o vão que tem ali, ó, que também é interrompe, não é uma PCI inteira, ela tem um interrompe ali. Então, o encaixe não tem como terrar e botar pra cá ou botar pra lá. Tem, plugou ali, ó. Ó, deu o encaixezinho certinho ali, perfeito? Ó, botou aqui, tá? E daí tu vai dar uma pressionadinha em cima dela. Pressionadinha bem de leve. Bem de leve. Ó, deu o plugzinho, que no caso, eu acho que se a André pegar aqui por trás, vai ver que essa pecinha voltou pro lugar. Vou ter que mostrar, né? Vou ter que mostrar, né? Aqui ela voltou pro lugar. Lembra que a gente botou lá pra frente antes, né? Botamos ela pra frente pra encaixar a placa de vídeo. Agora, quando a gente pressionou, ela encaixou e firmou a placa de vídeo no slot. Perfeito? É uma travinha de segurança, né? É uma travinha de segurança. Então, tu vai ter que pegar o que? Agora, o outro detalhe que falta, que é muito importantíssimo, são teus cabos de energia pra alimentar a placa de vídeo. Porque se tu ligar lá assim, obviamente, placas de vídeo que tem conexão de energia. Existem uns modelos que não tem conexão de energia, tu não precisa ligar nenhum conector nela, tá? Só engatando na PC e ela vai funcionar. Mas aqui, no caso, a gente tem dois que a gente tem que alimentar eles, senão não vai funcionar. Tu vai ligar e não vai dar vídeo, não vai funcionar nada. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho dois aqui da fonte, esses cabos vêm da fonte, tá? Encaixa um aqui, segura a placa, encaixou, beleza? Vai dar um pleque também, não é nada brutesco, tá? Você tem que usar uma coisa bem delicada pra te não quebrar nada. Tudo sempre com cuidado, pra te não ter problema algum, né? Porque garantias de qualquer loja não cobre dano físico. Então, vocês tomem cuidado na instalação pra não quebrar nada, nada brutal. Seja bem delicado nessa hora aí. Então, beleza? Tá tudo ligado, tudo conectado. Então, pessoal, agora a gente vai ligar o cabo de energia, tá? Eu já liguei ele aqui. Deixa eu dar um corte aí. Deu probleminha na câmera aí, acabou a bateria. Tá? Então, ligamos o cabo de energia. E agora, como tu tem uma placa de vídeo dedicada, que botou uma placa de vídeo, tu não vai poder usar mais a on-board aqui, tá? Tu vai ter que ligar o teu cabo na placa de vídeo. Deixa eu ligar ele aqui. Deixa eu só pegar. Tá, eu ligar ele aqui. Feito, ligou? Tudo certinho, pode ligar o computador. Vamos ligar ele aqui. Já tá iniciando. É, a dica é não usar mais agora os cabos. Isso. Não usa mais as entradas on-board. Tu vai ter que usar da tua placa de vídeo. Até porque se tu continuar usando lá, tu vai ter que ter a placa de vídeo parada ali dentro, né? Não é tal. Teus jogos vão ficar ridículos. Então, tu botou uma placa de vídeo, tu tem que ligar o monitor na placa de vídeo. Esse é um erro comum, né? O pessoal compra a placa de vídeo e acaba ligando o cabo lá. É. E daí, eu fico usando lá no on-board e daí, ah, meu desempenho tá ruim. Não. Liga o monitor na placa de vídeo. E, normalmente, as placas vêm com o adaptadorzinho assim, ó. Se teu monitor for a entrada antiga, engatar essa ponta na placa de vídeo, que é a mesma que tá aqui, ó. E o teu monitor aqui na azulzinha. Então, não tem como tu ter erro, tá? Só tu tendo esse... Se for HDMI, já tem a entrada natinha? Isso, já tem na placa de vídeo mesmo. E se teu monitor for azul, que hoje em dia as placas de vídeo dificilmente vêm com a entrada VGA, que é a azulzinha, aquela que vocês têm. Então, tu vai ter que usar esse adaptador aqui, que converte de DVI pra VGA, engata na placa, engata no monitor aqui, tá? Então, já entrou no Windows aqui, ó. Com a placa de vídeo agora, nós já temos o driver instalado na bancada, por isso já pegou a resolução, tudo bonitinho. Mas o que eu vou fazer pra vocês agora, eu vou dar o passo a passo como vocês fazem aqui. Só ligar a internet, só esperar um pouquinho que eu vou ligar a câmera na internet, lembra? Googleia. Googleia. Driver AMD, tá? Primeiro link. Download AMD Graphics Driver Software, tá? Cliqueia nele. Então, aqui, select. No primeiro opção, tu vai escolher Desktop Graphics, que é gráfico pra desktop, pra PC, tá? Segundo... Volta ali, volta ali, por favor. Pegar bem o foco, isso. Segunda opção, Desktop Graphics. Selecionou ele, vai pra segunda opção aqui. Aqui tu vai ter que escolher qual modelo de placa tu tem. No caso, a gente instalou uma R9 270X. Então, eu vou baixar o driver da R9 Series. Se tu tiver a série, uma R7 260, tu vai baixar isso aqui. Se tu tiver as... As... Não, não, série 7.0 HD. HD. HD Series. Se tu tiver uma 7970, algo do tipo, tu vai baixar esse driver aqui, tá? Mas no nosso caso, é essa aqui. Agora, tu vai selecionar o produto. No caso aqui, eu vou pegar que é a R9 200XX, que é a R270 que eu tô usando, tá? Vou pegar essa opção aqui. Seleciona teu sistema operacional. No nosso caso aqui é o Windows 7 64-bit. Download aqui, display e resultados. Vai abrir um monte. Vai abrir duas opções, tá? Beta driver. Pode baixar o beta, ó. Porque lá de cima o software tá em 13.12. E esse aqui é o último driver. Sempre baixa o que tiver aqui, ó. O beta. O 14.13, é o beta. Clica em download. Vai começar a fazer o download do teu driver lá no cantinho, ó. Tá baixando lá. São 292 MB. Vai demorar alguns minutos. Depois que ele baixar, tu vai ter que fazer uma instalação básica de software. Vai dar dois cliques em cima e vai avançar, 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 avançar. Avança, avança, avança. E daí ele vai começar a instalar. E demora um pouquinho. É bem demorada a instalação do driver da AMD um pouco. Depois que ele instalar, ele vai pedir pra ti reiniciar teu PC. Reinicia ele e ele vai voltar normalmente com teu driver funcionar. Com aquela resolução que tá ali. Isso, com a resolução que teu monitor perfeitinho, bonitinho, tá? Porque logo que tu instalar sem driver, vai ficar uma resolução gigante e tudo mais. É normal isso. Não se precipite. Já desliga o PC, já não vai queimar. Então, cara. Amanhã a gente vai fazer um teste botão. Um teste? Eu costumava fazer teste já. Vou fazer um tutorial, digamos assim, de instalação de duas placas e configurando o crossfire pra vocês, tá? E depois a gente vai fazer com as NVIDIA também, pra ajudar o pessoal que tem NVIDIA. E até quando o pessoal sabe onde é que ligar o cabo e tudo mais. O monitor que é uma dúvida de bastante gente, às vezes ligando errado e não dá vídeo e tudo mais. Isso ajuda a esclarecer pra vocês. Se tu ficou com alguma dúvida ainda, cara, deixa nos comentários que a gente vai fazer o possível pra responder vocês todos. Não digo todos, que é praticamente impossível, que são bastantes comentários. Mas os mais relevantes a gente vai responder, porque pode ser dúvida de mais pessoas, tá? Então, deixa teu like se tu gostou do vídeo. Compartilha com teus amigos aí, que é uma dica bem interessante. Creio que muita gente tem dúvida. E tome sempre cuidado pra não quebrar e danificar nada. Seja bem delicado nessa questão, porque garantias nunca cobrem dano físico por instalação. Somente o dano de fabricação mesmo, que ocorre algum erro de fabricação, alguma coisa, né? Dano físico a garantia não cobre. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, adiciona os favoritos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um abraço e valeu!